Basta dar uma volta aí, né? Pela cidade pra ver a quantidade de carros abandonados nas ruas. O que sempre causa muitos transtornos, né? Em Prudente, esses veículos são alvo de uma operação hoje. Repórter Rubens Nakato tem as informações ao vivo pra gente. Nakato, bom dia pra você. Tá no pátio municipal pra onde os veículos são levados? Me diz uma coisa, até agora quantos foram apreendidos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, foram cinco veículos que foram aí recolhidos das ruas hoje pela manhã. A gente acompanhou esse trabalho aí, né? O Guincho teve bastante trabalho em alguns bairros, principalmente ali na zona leste de Presidente Prudente, onde foi recolhido aí a maioria desses veículos e trazidos aqui pro pátio municipal. Esse trabalho é uma operação, a primeira desse ano, que vai recolher aí, a previsão é recolher 40 carros das ruas aqui em Presidente Prudente. Os proprietários foram notificados e depois disso eles tiveram aí um prazo de dez dias pra fazer a retirada desses veículos das ruas. E não fez, teve então, né? Os veículos estão lá nesse cronograma de recolhimento aí dos carros, viu? E eles são trazidos aqui pro pátio, esse trabalho todo é feito por dois motivos. Primeiro pela questão da segurança, muitos moradores reclamam ali nas ruas, né? Esses carros ficam abandonados, muitas vezes ali ficam servindo de esconderijos pra pessoas que às vezes utilizam drogas e também uma questão de saúde pública. Por quê? A preocupação, principalmente da vigilância epidemiológica, é com criadouros do mosquito Aedes aegypti. Aí, esses veículos às vezes estão com os vidros quebrados, chove, né? Acumula água e já viu. Vira aquela preocupação enorme por conta da prefeitura. Os proprietários desses veículos terão agora, que tiveram os carros apreendidos, terão aí que pagar com as custas aí, tanto do guincho, do recolhimento aqui do pátio e também as diárias aqui pra retirar o veículo. Caso contrário, os veículos que ficam aqui por mais de noventa dias vão a leilão. Agora, eu quero chamar a atenção pra um detalhe aqui, Casa Grande. Eu vou pedir até pro Gilberto mostrar, aproximar um pouquinho aqui, já que a gente tá aqui em frente ao pátio. A gente tava falando questão de saúde pública, problemas aí com criadouros do mosquito Aedes aegypti. Olha só, a prefeitura, a partir do momento que traz pra cá, também tem um desafio. Porque, afinal de contas, a gente vê ali que o vidro do carro também tá aberto, ou seja, vai continuar acumulando água quando chover. Então, é como se mudasse o problema de lugar. Claro, esses veículos não estão mais nas ruas, mas aqui também vira um problema que a prefeitura tem que resolver, né, Casa Grande? Ainda mais essas chuvas, né, esse período de verão tá chegando ao fim. As águas de março fechando o verão. Então, vai ficar ainda pior nessa situação. Obrigado, Vila Cato, pela participação e pelas informações ao vivo de Presidente Prudente.